Salve, salve, heróis do Leon mais uma vez, canal Russian Magic, e dessa vez galera, eu vou falar um pouquinho sobre a experiência ali, é porque assim, eu tinha o planejamento de trazer outros tipos de vídeo pra vocês antes de começar a falar sobre isso, só que pediram pra eu falar logo sobre a experiência de como é jogar com um stalker, com um rogue, que é o arroaceiro e o desorgueiro do Ragnarok, né, que é essa classe aí. Então, como tá sendo a minha experiência? Bem, eu acho essa classe maravilhosa, desde o de PC eu sempre me especializei nessa classe, cara, tá sendo uma experiência muito proveitosa, em especial, que o plágio aqui, ele funciona de uma forma diferente do que no de computador, você consegue plagear muitas skills que seriam difíceis de ser plagiadas no de computador, apesar de que no de computador você pode plagear outras que são bem interessantes, e o plágio aqui você não tira, você não precisa tacar o bicho pra plagiar. Por exemplo, o plágio que eu tô utilizando nessa daqui é invocar esferas espirituais, né, habilidade de monges e mestres, e ela dá uma perfuração, né, um nível de perfuração na adversário. Bem, vamos abrir aqui as árvores de skill, né, e assim, quando eu era gatuno, eu fiz gatuno usando adaga, só que com um de força, tipo, não era tão ruim, não, tipo, com uma adaga eu já batia razoavelmente bem, conseguia bater razoavelmente bem com a adaga e tudo mais, tava achando muito interessante, porque eu já sabia que eu ia usar ar pra frente, e assim, ataque duplo ali não tá me servindo de nada, mas, caso seja necessário, em algum momento eu abri mão de ser quem causa dano, né, um dano à distância, um dano razoavelmente alto, eu posso botar uma adaguinha na mão e sair pra dar ataque duplo só pra botar algum efeito na adversária. isso como gatuno, né, aí quando eu virei arruaceiro, foi na base da flechada, e eu acho muito interessante, porque ele tem essa habilidade passiva aqui, que há chance de eu soltar o... o... a rajada de flechas, né, automaticamente, no alto ataque, assim, eu tô batendo e de repente saiu a rajada de flechas, eu acho muito interessante, mas, no começo do arruaceiro, eu upei muito, muito, muito com uma adaga, aqui eu resetei as skills, né, com ele eu resetei as skills, depois, mas eu upei muito com a adaga, fazendo o... pra fazer dinheiro, com essas duas habilidades aqui, né, o furto e a... e o furto passivo, né, aumentar, conseguir... na real, não é igual no Ragnarok de PC, que você bate, e enquanto você tá batendo, você tem chance de furtar um item aleatório. Nesse caso aqui, você tá batendo, e você tem chance... se você droppa um item, você tem chance de dropar uma cópia desse item, por exemplo, se você dropar uma biotita num dropa de bicho normal. Sei lá, Cypher. Um Cypher é um negócio bem interessantezinho pra fazer dinheiro, então, assim, você dropou um Cypher, você tem chance de conseguir dois Cypher do mesmo bicho. Então, tava sendo interessante, mas eu virei Stalker. Quando eu virei Stalker, aí eu falei, pronto, agora eu preciso realmente botar o arco, começar a dar dano, porque eu preciso matar MVP pro meu time, né, ser o cara que vai dar o dano e tudo mais. E aí, eu peguei o Triangle Shot, que dá um dano absurdo, e a... E essa habilidade aqui, que é bem interessante, que... É... pra cada 10 de... de destreza, eu ganho mais 10% de... 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 ASPD, né, quer dizer, eu tô acrescentando 10% de destreza e 10% de velocidade de ataque. Então, eu consigo bater muito rápido com os... com os arcos, e bateria rápido também com as adagas e com maior precisão, né, se eu fosse rogue de adaga. Essa habilidade é muito boa. E aí, agora eu tô pegando o... desequipar, né, pra... tirar equipamento dos outros, ser chato. E eu... e eu descobri que o plágio, eu posso plagiar... é... de um determinado bicho, eu descobri isso recentemente, eu posso plagiar... encantar com veneno mortal. e encantar com veneno mortal, que é uma habilidade de... de assassino, né, aumenta muito o dano. E aí, eu fiquei, pô, se meu dano já tá muito bacana de arco, vai ficar mais monstruoso ainda, né. E assim, falando nisso, agora vamos mostrar um pouco o personagem aqui, como dá. Eu não tô focado em... em pegar equipamentos ainda. Isso aqui eu ganhei de evento normal, que tem no jogo. É... você vai juntando tiquetezinho e ganha. A mesma coisa... Isso aqui... Isso aqui eu dropei num... num... rift. Né? Bacana também. Botinha dropei em rift também, se eu não me engano. Ou foi na... na torre, eu não me lembro. Mas é uma botinha bem cara também. Isso aqui dropa com tranquilidade de... de bicho ou de... coisas de mentor. Aliás, falando sobre mentor, eu vou trazer pra vocês aí. Falando sobre mentor em breve, tá. Eu só não trouxe o vídeo falando sobre mentor ainda, porque eu tô levando 84, quase 85. Quando eu pegar 85, aí eu vou falar melhor pra vocês as coisas. É... E o meu arco. Esse arco aqui... Que é um arco simples, mas ele pode ser evoluído, né. Eu comprei a base dele. Evolui quatro vezes. Ele virou esse. Já evolui três vezes. Falta evoluir só mais uma vez. Ele se tornar totalmente maximizado. E é um arco simples, porque esse aí... Poderia até ter dois slots. Tem o dele resistente com dois slots. Mas tá... Tá me valendo bem a pena. E assim... É... Aí pode falar... Ah, mas é caro fazer evolução. É... É caro. De certa forma, é caro. Mas ele é caro conforme o... O seu progresso. Por exemplo, essa semana... Essa última semana que passou, eu fiz papo cacá. Então, eu consegui upar dois níveis dele. Subi do... Do... Do um pro três. E agora... Eu quero botar ele no quatro. Só que aí, pra eu botar ele no quatro, eu vou ter que fazer um gasto bem bizarro. Porque... Tem item aqui... Ó... Por exemplo, esse item... É... Que é da... Torre do relógio. Isso aqui também... Provavelmente é da torre do relógio. Isso aqui é da torre do relógio. Então... São itens que eu não... Não consegui... É... Não consegui dropar ainda. Não... Não cheguei no... No estágio de upar nos lugares que possa dropar isso. E... Aí... Agora são cinco cacá pra eu upar o último nível. Né? Mas... Ainda assim... O pessoal tá começando a subir nível e já tá começando a dropar esses itens. Então... O preço deles deve começar a cair. Eu acho que até semana que vem... É... Semana que vem... Ou daqui a duas semanas já deve estar três cacá pra eu fazer essa evolução. E aí eu consigo evoluir tranquilamente. Sem nem precisar me esforçar pra dropar. Porque esse personagem faz dinheiro com muita facilidade. Então... Eu tô gostando bastante. Bastante dele. Tanto que eu já larguei de mão do Ferreiro. Do... Do... Mestre Ferreiro. Mestre Ferreiro foi muito interessante no começo. Pra dar estabilidade pra conta. E agora eu tô muito satisfeito com... Eu tô muito satisfeito aqui com essa... Com esse personagem. Nossa, mano. Eu tô droppando. Já... Já dropei... Seis. Só desde que virou o dia eu já dropei seis. Dessa poçãozinha gorda. É... Eu vou trazer pra vocês a importância dos patches e aonde colocar cada um deles ainda. Nesses próximos vídeos. Desculpa esse vídeo. Acabou pegando dez minutos. Eu não vou botar excesso de propaganda. Se aparecer propaganda só antes ou no final do vídeo. Não vai ter nada no meio. Mesmo tendo passado de dez minutos. Eu tava tentando fazer todos os vídeos com menos de dez. Né? Mas bora lá então. É... Essa minha experiência com uma roceira. Amanhã eu devo trazer pra vocês aí o... Falando um pouco sobre o mentor. O sistema de mentor, tá gente? E ainda vou trazer também... Falando bastante sobre... Opa! Vou tirar... Vou tirar isso daqui. Vou pegar... Cadê? O cabuleiro do abismo. E... E assim... Eu... Tô querendo... É... Vou trazer também... Um monte de coisas culinárias, né? Pra vocês aqui no jogo. Bem... Então é isso. Eu vou ficando por aqui galera. Agradeço aí... A audiência. Carinho aí de vocês. É... Abraços. E eu... Fui! Tchau! 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 Obrigado.